E está tramitando na Câmara Municipal um projeto de lei para a conscientização sobre o cigarro eletrônico. E o autor da proposta está aqui no estúdio. Boa noite, vereador Isaías Ribeiro. Boa noite, Carlos Magnus. Tudo bem? Boa noite, Fernando Arcanjo. É um prazer estarmos juntos aqui hoje e para falar de um tema tão importante para a população. Por isso, a nossa propositura aí da lei 365, realmente, que está tramitando na Câmara Municipal de Goiânia. Seja muito bem, Fernando. A gente quer entender do que se trata o projeto especificamente, né? Como, primeiro, como combater a venda disso, porque parece que está tão disseminado, vende-se pela internet, todo mundo tolera o uso dele, o que torna o combate mais difícil. E se o senhor pretende atuar também do outro lado, que é conscientizando as pessoas a não usarem? Exatamente. O PL 365, Fernanda, é exatamente para isso. Para nós fazermos políticas públicas, eventos, exatamente de conscientização. Eu pretendo investir, até com emenda impositiva, na SME, na Secretaria Municipal de Saúde, para conscientizar, com palestras, com folhetos, dentro da educação, para conscientizar uma matéria aí que nós acabamos de assistir, magnífica, parabéns à Rede Record, a produção, ficou muito bacana. Então, o nosso projeto, porque é um elemento que parece, ele parece inócuo, né? Mas é totalmente nocivo, prejudicial. E eu, como legislador, que tenho um poder, dentro da Câmara Municipal de Goiânia, de fazer leis, por que não olhar para essa situação, eu vou ficar de braços cruzados? Não. Nós vamos agir, sim, com políticas públicas, conscientizar a população para nós, digamos, mitigar ou até eliminar. Gostaríamos não só de mitigar, mas eliminar essa prática. Repito, é uma coisa, como a gente viu aí na reportagem, parece... Cheirosinho, gostosinho... Inócuo, parece que não prejudica, porque ele é cheiroso, é chamativo. E sabe qual é a minha preocupação, Carlos e Fernanda? São os jovens, porque isso chama, a tecnologia está se avançando a cada dia. Então, os jovens, muitas das vezes nas festas, nas noites, para aquele jovem, né, querer tirar uma onda, aquela coisa toda, pensa que não é uma coisa prejudicial, nociva, e é, e prejudica. Voltou uma coisa de muito antigamente, lá atrás, quando as pessoas tinham orgulho de ostentar o cigarro. O convencional, né? É, o convencional. Com o cigarro eletrônico, parece que está mais ou menos desse jeito. Acham bonito fumar aquilo. É, e o perigo, ele é pior. O cigarro convencional já prejudica. Há um índice aí de morte, de doença, de problema do coração, AVC e outras coisas mais. E com o cigarro eletrônico, inclusive, eu vi uma matéria que, num voo internacional, um cigarro eletrônico, ele explodiu na bagagem, ali em cima, na cabeça das pessoas, não fica ali? A gente não coloca... É porque ele tem uma bateria também, né? Exatamente. É como um celular. O que que aconteceu? Esse cigarro explodiu e começou a pegar fogo. Imagina se tivesse na bagagem, lá embaixo. Ali em cima, o pessoal teve o domínio e apagou o incêndio ali, mas pegou fogo, ele explodiu. Olha o perigo. Não só o perigo no sentido físico da pessoa, mas também no próprio ambiente. Olha que coisa. Realmente, nós temos que fazer alguma coisa para combater e, pelo menos, conscientizar as pessoas a respeito dessa situação. O cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil desde 2009, como disse ali na reportagem. E é proibido comprar, vender ou fazer propaganda. Mas, se fizer, o que que acontece? Parece que não acontece nada. O senhor acha que seria o caso de criminalizar esse comércio, não? Olha, criminalizar, nós temos aí também as drogas, né? E outras drogas que a gente vê por aí. Nós temos, sim, que começar. Vamos começar aí a conscientizar, naturalmente, mas tem que haver uma rigidez maior com respeito a essa situação. Porque, como diz o dito popular, se abrir as porteiras, é bom a gente mostrar que não é inócuo, é nocivo e o perigo está aí. E que as pessoas venham realmente escolher aquilo que é bom. Porque isso aí a gente vê que é totalmente ruim e prejudicial à população. E em que fase que está esse projeto? Esse projeto, ele está tramitando na casa, ele já foi aprovado na CCJ. É uma comissão, né? É, comissão de Constituição e Justiça. Daí vai para a comissão temática, que é a minha comissão de educação. E também depois vai para a primeira e a segunda votação no plenário. E com certeza os nossos nobres pares aí, vereadores, vão a favor. E depois a gente vai para a sanção do prefeito e poder trabalhar aqui no nosso município. Você estava falando a respeito da lei. Existe uma resolução de número 46, exatamente de 2009. A Anvisa já proíbe a comercialização, a venda disso aí. Então, em cima disso, vamos trabalhar realmente em políticas públicas para que possamos, então, estar ajudando a população. É um projeto importante. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos aqui, pela sua presença, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado e parabéns pelo programa.